O presidente Jair Bolsonaro negou que tem a responsabilidade sobre os testes da Covid-19 que estão próximos da data de vencimento. Segundo ele, as cobranças devem ir para estados e municípios. Nas redes sociais, Jair Bolsonaro foi questionado por uma internauta. Ela pergunta, abre aspas, Senhor presidente, fiquei sabendo que os testes da Covid vencerão em breve. Me desculpe o desabafo, mas isso não pode acontecer se é que é verdade mesmo. Fecha aspas. Bolsonaro responde. Abre aspas. Todo o material foi enviado para estados e municípios. Se algum estado ou município não utilizou, deve apresentar seus motivos. Fecha aspas. São cerca de 7 milhões de testes para a Covid-19 que vencerão nos próximos dois meses. E até hoje, não foram utilizados. A informação foi revelada pelo jornal Estado de São Paulo no fim de semana. Mesmo com o número de casos de Covid-19 em crescimento, o governo pode ser obrigado a jogar no lixo quase todos os 7 milhões de testes que estão guardados num armazém do governo federal em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. E que até hoje não foram distribuídos para a rede pública. Esses exames de PCR perdem a validade entre dezembro desse ano e janeiro de 2021. O Ministério da Saúde pagou 290 milhões de reais por esse lote encalhado. A estimativa é a de que o SUS tenha aplicado até aqui cerca de 5 milhões de testes desse tipo. O que significa dizer que o país pode acabar descartando mais exames do que já realizou até agora. O jogo de empurra político já começou. O governo federal diz que sua parte se resume a comprar. Estados e municípios deveriam distribuir. Mas alegam que a União entregou material incompleto e com falta de capacidade para processar as amostras. O RT-PCR é um dos exames mais eficazes para diagnosticar a Covid-19. A coleta é feita por um meio de cotonete aplicado na região do nariz. Na rede privada, custa de R$ 290 a R$ 400. Nessaividade, custa de R$ 390 a R$ 100.